Aqui, se acaso passar alguém aqui, mano, eu vou jogar na cabeça. Olha, tá vindo um maluco ali, mano. Eu vou encostar aqui. Olha o bicho, tá vindo aqui, mano. Não é possível. Não é possível. Vou jogar na cabeça dele. Ele viu, mano. Ele viu, rapaziada, mas tá vindo dois lá. Tá vindo dois, mano. Vou pegar essa terceira aqui e qualquer coisa, se ele rachar, tem um foguete ali, mano. É só jogar neles. E o XJ, tanto mais que eles não quebram minha moto, mano. Estão vindo ali, rapaziada. Caralho, que emoção, mano. Aí, rapaziada, isso aqui é pra vocês, tá ligado? 40 mil inscritos aí. E vamos nessa, mano. Vamos. Olha, fica olhando, rapaziada. Fica olhando. Fica olhando, rapaziada. Olha lá. Caralho. Caralho, tio. Ô, mano. Ô, mano. Não vem, mano. Ô, tô com foguete aqui, caralho. Ô, ô. Não vem que tem um foguete aqui. Tô falando sério, mano. Isso aqui é de verdade. Também não, rapaz. Tô falando sério. É o homem, rapaz. Você quer ver que é de verdade? Tá de touca, irmão. Tá de touca, irmão. É brincadeira, rapaziada. É brincadeira, beleza? É brincadeira, rapaziada. Não vem que não tem. Cês tão ligado, né, mano? Ô, na fé mesmo. É brincadeira, velho. É brincadeira. Deixa descer daí. Vou conversar com vocês aí. Ô, mano. Eu tenho um canal no YouTube, tá ligado? Eu tô fazendo uma pegadinha aí. É, vou ver então, irmão. Ô, é brincadeira, mano. Eu tô fazendo uma pegadinha aí com a galera aí, né? Cala a boca, irmão. Cala a boca, não. Pensa aí, vacilão. Agora eu vou vazar, mano. Vou vazar, pegar a fijatona ali. Caralho, cara. Cadê a chave, mano? Vamos lá, daqui. Cadê a chave, mano? Cadê a chave, mano? Cadê a chave. Cadê. Cadê a chave.